Na arte de viver com saúde, essa semana é uma semana muito importante para você que tem sensibilidade nos dentes. Sensibilidade é um assunto que hoje a mídia faz muita divulgação dos cremes dentais para tentar amenizar essa situação, mas nós vamos saber com a doutora Gabriela hoje qual a causa da sensibilidade. Doutora Gabriela, é um prazer ter ela no Arte de Fazer Amigos. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a sensibilidade, que é uma pergunta inclusive que foi a Fernanda do Batel que fez, que mandou um e-mail para você, é isso? Isso mesmo, boa tarde Alexandre. Então não é só a Fernanda que perguntou, até ontem e hoje atendi dois pacientes com a dúvida o que era a sensibilidade, qual que era a causa da sensibilidade, né? Se era uma escovação, um paciente questionou sobre a escovação forçada, uma escova dura. Então, a sensibilidade, Alexandre, são várias causas. Uma das causas a gente chama de abfração. A abfração o que é? É o trauma, uma mordida errada, às vezes causa a retração da gengiva. Então essa gengiva exposta vai ocasionar a sensibilidade. Por quê? Os túbulos dentinários ficam ali abertos, então qualquer estímulo de gelado, quente, alimentos ácidos, laranja, limão, doces, vão estar ocasionando essa sensibilidade, essa dor no dente, um choquezinho que dá no dente. Então o que é? O trauma da mordida errada, o bruxismo que a gente falou na semana passada, né? Então o bruxismo, como a gente faz muita carga, retrai a gengiva. A escovação também, muita gente tem escova dura, uma cabeça grande, a escova tem que ser uma cabeça pequena, cerdas macias e a quantidade de vezes que você vai estar escovando o teu dente aí. Então assim, não é aquela vez que vai e faz rapidinho e força a escova. Não, tem que ser aquela escovação delicada, uma escova macia para não estar acontecendo que essa gengiva dê essa recessão. Outras coisas que também ocasionam, gengivite, inflamação na gengiva, junção de tártaro ali. E depois que a gente limpa, o que acontece? Depois dessa inflamação, o que? A gengiva desce, expõe a raiz, dá sensibilidade também. Então assim, existem vários tratamentos que a gente tem que fazer. Primeiro tem que identificar a causa, não é só pegar uma pasta de dente e começar a usar. Por isso que muitas vezes as pessoas reclamam que usam creme dental e não resolve. Resolve na hora que passou, depois durante o dia fica difícil. Então existem formas de serem tratados os seus dentes para que diminua isso. Tem que achar a causa. A causa pode ser de várias formas e também os tratamentos são vários, né? Desde o verniz no dente... É, verniz com flúor. Então tem que ir no dentista primeiro. Vamos localizar o que está causando essa sensibilidade, qual que é o problema, né? E daí a gente tem tratamentos com flúor, a gente prescreve flúor para fazer, às vezes, aplicação de flúor. Restaurações também para recobrir essa área que está exposta do dente, né? Então os tratamentos são inúmeros. E as pastas de dentes que tem também vêm a auxiliar esse tratamento. Então está aí para você essa semana, a doutora Gabriela falou e tentou, dentro do nosso tempo, explicar para você sobre a sensibilidade. Doutora Gabriela, mais alguma coisa? Não, é só isso, Alexandre. Eu só recomendo para as pessoas de casa, tá? Vê o que está com sensibilidade, procure o dentista. Não adianta ficar fazendo tratamentos em casa que não adiantam. Assim, o que você pode ser feito em casa é uma escovação com fio dental leve, com uma escova macia e de cabeça pequena. E pode usar os cremes dentais? Os cremes dentais também. Outra coisa de creme dental, procurar creme dental com pouco abrasivo. O abrasivo, as pastas que clareiam o dente, tem muito abrasivo. Isso causa sempre... Quem tem já sensibilidade, fica pior ainda. Então evitar pastas que branqueiam o dente. O bicarbonato de sódio, por exemplo, tem gente... Não, o bicarbonato de sódio é um abrasivo. Então se ele estiver contendo muito na pasta de dente, como é pasta que promove deixar os dentes brancos, que propõem isso, o que acontece? Vai dar mais sensibilidade ainda, não vai adiantar nada. E me diga uma coisa, tem gente que pega aquele pozinho do bicarbonato e passa direto no dente. O que acontece isso? Isso deixa mais sensível, porque esses abrasivos fazem com que o dente limpa mais, fica mais branquinho mesmo, realmente, mas causa mais sensibilidade. Mas ele clareia. Clareia, ajuda. Não é como um clareamento dental, mas ajuda que os dentes fiquem mais brancos. Então, jóia. Bom, na próxima entrevista vamos falar sobre clareamento? Vamos falar sobre clareamento. Clareamento. Tirar todas as dúvidas. Vamos tirar as dúvidas do nosso... Quem tiver pergunta em casa, pode enviar para o e-mail gabriela.com.br. E o telefone do consultório? É 3395 1199. E você pode, então, entrar em contato com a doutora Gabriela, através do telefone que está no seu vídeo, para que você marque uma consulta, para vir fazer uma avaliação. Não vai custar nada para você essa avaliação e é importante que você venha. Não deixe para procurar o médico na hora que você estiver com dor. Aí é triste, tanto para o bolso, quanto para as dores, porque dor de dente deve ser terrível, graças a Deus nunca tive, mas o pessoal fala que é terrível e o negócio é prevenir. Isso mesmo, Alexandre. Mandar um abraço para o Rafael, que hoje não pôde estar presente. Pois é, Rafa. Mas ele, daqui a pouquinho, está lá se preparando para fazer a dica da semana para a gente, por isso que ele não pôde vir. Então, está bom. Então, até a próxima semana. E qualquer dúvida, é só mandar um e-mail que a gente vai estar respondendo. Um abraço e até daqui a pouquinho. O Mega Beauty Center tem profissionais especializados em cuidar da sua beleza. Serviços de cabelo feminino, masculino e infantil com técnicas internacionais de hair stylist e serviços especiais de maquiagem, depilação, manicure e pedicure. Equipamentos de última geração para estética facial, corporal, bronzeamento artificial e pacotes especiais para noivas, debutantes e formandas com direito a massagem relaxante e banho de ofuro, acesse megabeautycenter.com.br e conheça todos os nossos serviços e promoções. Surpreenda-se! Os novos sabores do mar chegaram em Curitiba. Donasta, frutos do mar. Comida saborosa, altíssima qualidade. Camarões, peixes, petiscos, saladas, sopas, carta de vinhos. De terça a sábado, almoço e jantar. Domingo, almoço. Donasta, frutos do mar. Surpreenda-se! Reservas 30167010. Saúde e respeito com seu corpo. Mereida Estética. Mereida Estética. A CIDADE NO BRASIL